Olá meus amores, tudo bem com vocês? Coração, comigo tudo bem. Meus docinhos, deixa eu falar pra vocês. Eu tô arrumando o meu aquário, eu vou colocar o fundo dele pra não ficar, né, batendo na pedra, porque senão vai quebrar, porque é vidro, né? O meu aquário é o número 4, é vidro curvado, né? Lécia, né, o nome do vidro. Então, gente, eu comprei aqui, ó, uma tábua de isopor, né, uma placa, né, que a gente fala, né? Comprei uma placa de isopor, já cortei aqui, né, na curvatura, pra o vidro não ficar muito grande. Aí eu vou tá, né, dividindo aqui com vocês, compartilhando com vocês. Essa aqui, esse isopor aqui, ó, que eu vou tá colocando aqui, né, no fundo dele. Deixa eu pegar ele pra vocês verem, aqui, ó. Esse é o aquário, tá, gente? Ele é curvado. Aí, tem que colocar bem com cuidado, pra não quebrar na pedra. Aí, eu vou tá colocando aqui o isopor, que, ó, já cortei, né, no ponto certo. Agora, eu vou tá cortando aqui, né, esse... Eu nem sei como chama isso aqui, tá, gente? Eu falo isso aqui. Ah, nem sei como chama. Eu sei, mas eu esqueci agora. Aí, eu vou tá aqui, ó, já arrisquei, aqui, ó. Tá arriscado. Eu vou tá cortando, porque eu vou tá colando ele aqui, tá? E aí, gente, eu vou adiantar o servicinho aqui e volto com vocês já, já, tá bom? Lembrando pra vocês que o aquário é número 4 e eu vou tá cortando... Gente, quem lembrar o nome disso aqui, ó, me fala. Deixa nos comentários, tá? Qual é o nome disso aqui? Meus amores, quem for chegando, curte o vídeo, deixa o like, compartilha e se inscreva aqui no canal da Terezinha. Deixa o like, mas muito like, muito like, pra poder tá ajudando aí a crescer o canal, tá bom, gente? Se inscreva no canal, meus amores, se inscreva aí no canal, deixa o sininho das notificações ativadas pra quando eu postar vídeo, você ser notificado e vir ver o meu vídeo. Porque, amores, eu não vou compartilhar, vou parar de compartilhar. Porque quando eu coloco vídeo, eu fico o dia todinho no Instagram, no Face, compartilhando com todo mundo, no Zap, pra ter visualização, né? E nem assim, ó, é... Hoje eu coloquei um vídeo aí na Terezinha Flor Cigana, né? Mostrando aquelas maquiagens e mostrando os batom tinta. E compartilhei, fiquei o dia todinho pra ter mil visualizações agora aqui, aqui são seis e meia da tarde. E eu soltei o vídeo, né, meio-dia. Então, amores, já se inscreva pra vocês receberem a notificação, tá bom? Eu vou pegar a cola. Vou estar usando, tá, gente? Vou estar usando essa cola. Essa cola aqui é cola artesão. Ela cola vidro, tudo quanto é coisa, né, gente? Então, bora lá. Isso aqui é uma tinta que depois eu vou estar passando na lateral ali. Vou dar uma pausa pro vídeo não ficar muito grande e volto na sequência. Então, né, gente? Tô quase finalizando aqui. Tô passando a cola, né? Agora, aqui, ó, já tô terminando de passar a cola. E aí? Olha, gente. Com a cola e tudo mais. Aqui eu preguei aqui escrito, né, o nome do aquário, o meu. Gente, então, agora, né, o que a gente vai fazer? Vamos estar colocando aqui, né, o nosso isopor. Bem certinho. E tem que ser bem certinho. Se tá colocando lá, né, depois vem, gente. Então. Olha como que a Terezinha é, né, gente? Então, gente, eu faço de tudo um pouquinho assim, ó. Eu quero fazer alguma coisa, eu mesmo já vou lá e já resolvo. Comprei essa... Essa... Essa placa de isopor. Gente, eu lembrei o nome do negócio aqui. Enserado, que a gente fala. Não é... Emborrachado, né, enserado, não, gente. Peguei. Emborrachado. Então. Sabe, amor? Diz que a gente coloca isso aqui no aquário. A gente coloca porque, assim, agora, eu colocar ele aqui na pedra, não vai correr o risco, né, de quando eu colocar ele aqui, ele quebrar. Não vai ter esse perigo. Gente, aqui o isopor foi um pouquinho pra fora aqui, ó. É tão difícil de cortar o isopor, mas eu acho que eu tirei aqui. É difícil, sabe, gente? Porque é de bolinha o isopor. Nossa, gente, vem reparar, meu cabelo. Deixa eu ver pra cá, porque tá aqui, tá, né? Deixa eu ver lá pra legal. Só aqui mesmo. Quem foi chegando, já fala o que vocês acharam. Acha que fica legal fazer isso aqui? Deixa nos comentários. Gente, fala nos comentários o que vocês acham do vídeo, tá bom? Gente, aqui, ó. Agora aqui eu só coloco isso aqui, ó. Vai ficar, ó, super da hora, tá vendo? Ó, aí eu vou tá colando ele, né? Então, aí eu vou colar ele aqui. Quando tiver coladinho, eu vou tá usando. Eu peguei, ah, eu vou tá passando tinta. Eu trouxe um pincel, né? Pra passar a tinta aqui, ó. Pra não ficar soltando, né? Esse pózinho aqui do isopor, ó. Porque ele solta, tá, gente? Gente, então, eu não vou fazer vídeo muito grande. Mas eu quero que vocês curtam o vídeo. Deixa bastante like. Se inscreva aqui no meu canal. Vem fazer parte aqui do meu cantinho. Deixa muito like. Deixa bons comentários, né? Deixa o seu gostei. Pra que o YouTube venha entender que vocês estão gostando do meu conteúdo e tá indicando meus vídeos. Bom, meus amores, depois eu volto com a parte 2 do vídeo, né? A parte 2 aqui do aquário. Quem sabe até com os peixinhos pra vocês estarem vendo, tá bom, gente? Esse foi o vídeo de hoje. E até mais. Tchau, gente. Um beijo. Deixa muito like e se inscreva no canal. Tchau, tchau. Beijo. Fui, amores. Tchau.